Há muito tempo, estive esperando, nesse momento, eu não tô aguentando, sabem que eu posso sentir o medo de vocês, olha quem voltou, eu sou seu novo rei, vocês não tem noção, do que está no planeta, internação, em talentas e estrelas, eu acho feliz, terá sua culpa, banque minha cabeça, porque eu ainda tenho duas, você veio lutar, fera sedenta, você quer me matar, então vem e tenta, quem faça o seu ajoelho pra sua majestade, você não vai querer lutar com minha tempestade, eu não quero lutar, pelo menos ainda, de te derrotar, moço do raio azul, eu tenho um motivo para estar agora, Aquele que vai controlar todos os caijus, você não é, rei dos monstros, posso fazer, tudo que eu quero, agora que eu estou no trono, irá temer, o monstro zero, destruição, vamos trazer, adiação, não vai parar, comigo eu trarei o caos, não vai controlar, E que dourar, isso é sério, esse de dano, vou desviar, vai salvar, acabarei com seu amanhã, eu vou te matar, de volta pro bar, rasgando o céu, cruzando os marinhos, pode estar por perto, pode nos sentir, não só nem uma pomba, pode matar milhares, Onde esse lance foi, eu ainda estou aqui, hora de sair, pra mim, parabéns, uma nova ex, que será de um só monstro, sozinho ajoelho, pelo menos poder, o pior dos titãs, eu sou um demônio, você não é, rei dos monstros, posso fazer, do que eu quero, agora que eu estou no trono, irá temer, o monstro zero, destruição, vamos trazer, adiação, não vai parar, comigo eu trarei o caos, não vai controlar, E que dourar, vem aqui, cê vai morrer, roda, o desbendista do meu lado, não temos suas vidas, estou quase no fim, junto de todos os homens, ainda serão derrotados, bem além da terra, espaço, eu vou acabar, com sua vida, De Deus temei o nome daquele que está acima, vou levar a cabeça de Kukiko, de Zila, você não é, rei dos monstros, posso fazer, do que eu quero, agora que eu estou no trono, irá temer, o monstro zero, destruição, vamos trazer, adiação, não vai parar, comigo eu trarei o caos, não vai controlar, tem que dourar. Obrigado por terem visto até o final, não se esqueça de se inscreverem e ativarem as notificações, para estar sempre recebendo mais vídeos como esse, me sigam no Instagram também, lá eu vou estar conversando com vocês, vocês também podem estar me mandando sugestões de vidros por lá, comentem também o que vocês mais gostaram no vídeo, espero que tenham gostado do vídeo, até a próxima. Tchau Tchau Tchau